No Papo Reto dessa semana, eu converso com o professor Arilson Gambim. Ele que é deficiente visual, e o assunto estaremos abordando a dificuldade em relação à acessibilidade. Arilson, primeiramente, seja muito bem-vindo ao quadro Papo Reto. Hoje um assunto de extrema importância, já já visto que a gente tenta adaptar as cidades, a gente tenta incluir a acessibilidade, mas que ainda assim, hoje em dia, é um assunto que ainda deixa muito a desejar. Na tua opinião, enquanto deficiente visual, quais são as maiores dificuldades encontradas hoje na cidade? A satisfação é minha estar aqui no programa. As dificuldades maiores que nós encontramos na cidade, se eu enumerá-las, eu ficaria muito tempo aqui falando sobre as mesmas. Visto que, eu costumo dizer que nós temos duas barreiras que nós encontramos. Uma é cultural e outra estrutural. A cultural é onde as pessoas colocam diversos entulhos nas calçadas. Essa é a cultural. A estrutural, eu digo que são postes mal alinhados, orelhões sem sinalização, calçadas esburacadas e por aí vai. Arilson, hoje a gente vê várias tentativas de tentar tornar as vias um pouco mais acessíveis. Além das ações que a gente vem desenvolvendo hoje, que é tentar a substituição das calçadas convencionais por aquelas onde há linha tátil, você vê alguma outra maneira de estar facilitando o acesso? As pessoas ainda não se deram conta que a calçada é para o pedestre. As pessoas acabam estacionando carros em cima da linha guia, as pessoas acabam colocando mesas de bar em cima da linha guia, as pessoas acabam depositando pedra, areia, enfim, tudo o que vocês imaginarem, as pessoas colocam em cima da calçada. E isso dificulta para nós pessoas com deficiência. Mas o problema maior que eu vejo é que nós também não temos fiscalização em relação à acessibilidade. Não apenas de calçadas se faz acessibilidade, mas também outro ponto importante para a independência de um deficiente físico é a própria questão da escrita em braile, que hoje a gente nota muito pouco em próprios locais públicos. Isso dificulta bastante também, não é mesmo? Também. Também. Nós não temos essa prerrogativa. Seria importante, sim, que houvesse para nós cegos a escrita em braile ou um sinal sonoro. Exemplificando aqui no terminal urbano, nós nunca sabemos quando está chegando o ônibus que nós queremos embarcar. Nós sempre temos que depender dos outros ou contar com a boa vontade dos profissionais que trabalham nos ônibus. Diga-se de passagem, eles têm feito isso. Mas, de certa forma, nós ficamos alienados nesse sentido. Arilson, infelizmente nosso tempo é curto, apenas para a gente ir finalizando. No panorama geral, quais são os próximos passos para a gente conseguir resolver esse problema da acessibilidade da maneira mais rápida possível? A acessibilidade completa nunca vai existir. Isso é fato. Mas, eu acredito que nós, nós, em avançando nessas, em cobranças, em movimentos sociais, e enquanto nós também com deficiência, a gente vai se unindo, vai cobrando, eu acredito que a acessibilidade, ela pode se tornar um pouco melhor. Arilson, eu agradeço muito pela sua presença. Mais uma vez, reforço que a TV Beltrão está sempre de portas abertas e sinta-se à vontade para sempre vir aqui e buscar pela luta de um direito que deveria ser um dever dos órgãos públicos, das administrações, tanto municipal, estadual e federal, na busca pela acessibilidade. A acessibilidade A acessibilidade